Seis times da região entraram em campo no último final de semana pela terceira rodada da Copa Paulista. Confira como foi. O 15 de Piracicaba viajou neste final de semana para enfrentar o Taquaritinga em busca da primeira vitória na competição. E mesmo com o primeiro tempo bastante disputado, foi somente na segunda etapa que a bola balançou as redes. Após cobrança de falta, Vitor Hugo acertou um desvio de cabeça e pôs o time da casa em vantagem no Taquarão. Depois de sofrer um pênalti aos 44 minutos do segundo tempo, o Nhoquim ainda teve a chance de empatar. Porém, o goleiro Matheus Saldanha defendeu a penalidade e garantiu os 3 pontos para o Taquaritinga. Também pelo grupo 3, o União São João recebeu o Grêmio São Carlense neste sábado, em seu segundo jogo pela Copa Paulista. Viana abriu o placar para o time da casa aos 22 minutos do primeiro tempo. Porém, aos 41 minutos ainda da etapa inicial, Dudu empatou o jogo para o Grêmio com uma bela finalização no canto do goleiro. E com a igualdade no placar, o União São João chegou ao seu segundo empate consecutivo na Copa Paulista. No Décio Vita, em Americana, Rio Branco e Red Bull Bragantino 2 abriram a rodada do grupo 4. Vitinho acertou um chute na veia e fez um lindo gol, colocando massa bruta na frente. E após dois minutos, Vitinho também, só que do Rio Branco, empatou o jogo para a equipe da casa. A virada do Tigre veio no finalzinho do primeiro tempo. Após cobrança de falta na trave, a bola sobrou para Felipe Muranga, que com facilidade fez o gol da vitória para o time de Americana. No dia seguinte, em Dayatuba, Primavera e Capivariano fecharam a rodada dos times da região. Quem chegou um pouquinho atrasado para o jogo não viu um golaço. Logo no primeiro minuto, Vagninho acertou a bola no ângulo e abriu o marcador para o Fantasma. Aos 27 minutos, Vinícius Popó marcou para o Capivariano em cobrança de pênalti. Dez minutos mais tarde, Lucas Douglas fez o gol da vitória, que trouxe os três primeiros pontos do Primavera nessa Copa Paulista.